Você percebeu que o Weymond tem uma noiva secreta lá em House of the Dragon que raramente aparece? Apareceu algumas pouquíssimas vezes e tá prometida pra se casar com ele, vai ser a noiva dele, mas simplesmente tá sumida nessa história, principalmente nessa segunda temporada. Muita gente inclusive nem lembra que ele tem noiva, né? Quem que é essa pessoa? De qual família que ela é? Quando ela deve aparecer? Como é que tá esse ponto? Ela pode influenciar ele em algum ponto ali no futuro da história? Olha, vamos explicar tudo isso aqui nesse vídeo, de um dos personagens que a galera mais gosta, né? Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon. Pois é, pra gente voltar a falar aí sobre a série, não só sobre a segunda temporada, mas também coisas da primeira, conexões, pontos que a galera nem lembra, né? Ninguém parou pra lembrar que o Weymond tem noiva, e é um ponto importante pra história que a gente precisa explicar. Mas antes, não esqueça de deixar esse like, ajuda muito na divulgação. E se você quer mais conteúdo, assim, sobre o universo House of the Dragon, Game of Thrones e tudo mais, não se esquece de se inscrever no canal também. E é o seguinte, né? A gente sabe muito bem que, voltando na primeira temporada, o primeiro evento, por mais que não estourou tanto assim, mas o primeiro evento que tende a estourar a dança dos dragões, essa guerra civil na família Targaryen, nessa série, é a morte do Luke, o filho da Hanera ali na primeira temporada, né? É quando o Weymond mata ele. Inclusive, a gente termina a primeira temporada com aquela sensação, né? Agora a dança vai estourar. Agora a segunda temporada vai começar só guerra. Aí a segunda temporada, batalha, batalha mesmo, só teve o episódio 4, né? Tiveram mortes, tiveram outras coisas, mas coisas ali não tão guerra ainda. Tava muito vibe guerra fria. Estourou mesmo ali no episódio 4, com o pouso de graal. Só que assim, um grande ponto que eles estão fazendo desde a primeira temporada, a primeira temporada termina assim e a segunda temporada começa assim. O primeiro ponto é angariar apoio das diferentes famílias ali de Westeros, né? O que a gente vê o Jace fazendo no início dessa segunda temporada. E voltando na primeira temporada, é exatamente o que o Luke tava fazendo quando ele acabou morrendo pro Weymond, né? Ele tava indo até Ponta Tempestade pra conquistar o apoio da casa Barat. Só que quem consegue converter alguma coisa ali é o próprio Weymond. E é dali que sai a questão da noiva dele. Mas aí o ponto, quem é a noiva? Quem é essa mulher? Ela voltou a aparecer depois de novo? Ela vai voltar a aparecer mais no futuro? O Weymond vai se casar com ela mesmo? Como é que é? Pois é, a noiva dele aparece rapidamente, assim, sem muito foco na primeira temporada. Ela é chamada Lady Flores Baratheon. É, ele ganhou nessa negociação de conseguir um apoio ali do Lord Baratheon, né? Em troca de conseguir se casar com uma das suas filhas, de ficar prometido a ela. O Weymond que tá na sequência aí da linha de sucessão do trono, do seu irmão, então em troca da casa Baratheon apoiar a causa dos verdes e tudo mais, o Lord Baratheon aceitou isso. E sim, muitos podem ver isso e falar. Ah não, João Vitor, mas isso era um ponto ali pra contextualizar a situação da primeira temporada. Era só que ele conseguiu apoio. Ele nem ficou prometido a ela, não. Nem citaram mais sobre isso. Na verdade, citaram sim. Isso continua confirmado como o Weymond prometido pra essa noiva no universo. Isso acontece na segunda temporada. Quem confirma e relembra isso é o próprio Otto Hightower no iniciozão dessa segunda temporada. O próprio avô do Weymond. Ele usa disso como muita estratégia. Ele tem convicção disso como algo pra apoio, né? Ele explica que o pacto tá firmado, ele tá prometido pra essa noiva ali da casa Baratheon e que o Lord Boros Baratheon vai mandar as tropas pra ajudar na causa dos verdes. Mas aí que tá a questão. Começou a batalha, principalmente o início dessa segunda temporada. Tem situações sinistras de envolvimento primordial do Weymond, né? A batalha de Pouso das Gréias. Ele que é o grande destaque. Ele que mata a Maelys, o dragão. A própria Rhaenys que monta ela. Ele que vence ali pra eles. E eis a grande questão. Aonde estava essa noiva na história nesse exato momento que tá acontecendo os principais eventos da segunda temporada? Tipo, quem assistiu a segunda temporada viu que é claro que os Baratheon nem aparecem nessa segunda temporada. Nem o próprio Lord Boros, nem a própria Flores, né? Que é a que tá prometida ali pro Weymond. Então tudo indica que enquanto estavam acontecendo as batalhas, os eventos, a disputa de poder, as negociações, politicagem dessa segunda temporada. A Flores tava exatamente nesse local onde a gente vê a Rhaenyra indo no primeiro episódio. Pra tentar achar os restos ali do seu filho Luke e tudo mais, né? Que é Ponta Tempestade. Ela tava provavelmente quietinha lá na casa, na sede, só com essa promessa guardada. E assim, vale lembrar que Ponta Tempestade é um dos castelos mais fortes dessa história aí do universo de Game of Thrones. Claramente a gente vê nessa temporada a Rhaenyra mencionando, né? A estratégia de atacar os Lords e as casas que apoiam os Verdes diretamente em seus castelos. Sabe? De destruir ali na fonte. Só que assim, atacar a Ponta Tempestade, a sede da casa Baratheon, tá longe de ser uma das prioridades dela. Se a gente abrir o mapa aqui, né? A parte central do mapa, onde a maioria dos eventos acontece, tá aqui, ó. Pedra do Dragão, Dragonstone, King's Landing, né? Porto Real. Sendo que pra baixo aqui, a gente tem Storm's End, Ponta Tempestade. Que é onde o Luke morreu. A gente só tem Rhaenyra indo lá, encontro os restos ali do dragão e outras coisas. O luto e o resto da maior parte da temporada. Acontece tudo mais aqui pra cima. A segunda temporada é Pedra do Dragão, Drift Mark, que deriva a marca aqui a Casa Velaryon. Pouso das Gralhas, onde acontece o episódio 4. Haring Hall, as viagens do Daemon. E fica só mais nesse meio aqui. Tem a questão de Essos ali no finalzinho, mas enfim. Não teria muito porquê Rhaenyra querer atacar a casa Baratheon e acabar matando essa Flores aí. Que é a noiva prometida aí do Aemond e tudo mais. Mas aí voltando à questão central desse vídeo, que é o noivado do Aemond. Eis a questão, né? Tá, mas e agora? Quando que o noivado vai acontecer? Eles vão se casar mesmo? Como é que vai ser o futuro dessa história? Ela vai ter alguma influência? Pois é. Tudo indica, pela guerra que tá acontecendo e como tudo vai se inflamar mais ainda. O Aemond com mais participação ainda, né? A ideia da temporada é que Aemond agora vai pra Harrenhal, vai com a Veigar pra lá. Então vai passar um período mais longe ainda. Longe até mesmo de casa. Então a ideia é que este noivado do Aemond vai sendo jogado pra frente. Vai sendo adiado. E assim, noivados sendo adiados por conta de guerra, a gente já viu até mesmo na série principal, Game of Thrones. A questão do Robb Stark, que se prometeu casar ali com a filha da casa Frey. Acabou dando o maior desastre da série, a coisa mais louca do mundo depois. Mas foi adiado o casamento por conta da batalha. Ele só se casou depois, né? Casou. Infelizmente, casou. Mas aí que tá. A tendência da história é mostrar ela. Depois de tudo isso que acontecer, trazer mais ela, inserir ela na história de alguma forma. Aí vem alerta de spoiler dos livros. Eu não vou dar um spoiler tão bruto, mas a tendência da história é que o Aemond fique envolvido na guerra até a morte. Sem ter nem espaço e tempo pra isso. Só fique prometido pra ela mesmo. Mas aí eu quero aproveitar que a gente chega nesse ponto do vídeo pra poder trazer uma matéria que o site Screen Rant, já traduzido aqui, né? Um site famoso lá fora. Trouxe falando um pouco mais sobre isso, né? Que você pode ver o título aí. House of the Dragon deveria utilizar mais Flores Baratheon. Como subtítulo, o casamento de Aemond pode mostrar novos lados de seu caráter. Assim, realmente, poderia explorar bem mais essa questão dele, questão amorosa e tudo mais. Até porque a gente começou a ter um pouquinho dessa dependência de uma mulher, alguma coisa assim, nessa segunda temporada pro Aemond. E é o que eles lembram aqui, ó. Especialmente dada a ascensão de Aemond ao poder, envolver Flores Baratheon pode provar ser uma dinâmica interessante, demonstrando um relacionamento íntimo que pode impactar a vida do Aemond, né? Do príncipe regente. Ele não parece ser o homem mais amoroso de Westeros, mas aí, ó, o que é que eles lembram? A cena do bordel do início da segunda temporada demonstra claramente o desejo por afirmação romântica. Aí eles lembram, né? Aemond passou grande parte da sua vida adulta tacando de raiva. Seria fascinante ver ele como uma nobre, como é que seria o temperamento dele. Realmente, a gente não tem muito dessa tendência de fidelidade aí em Westeros, né? A gente viu no início dessa temporada que o Aemond sempre tá lá, né? No bordel com aquela mulher, a mulher que ele trata quase como se fosse mãe. Que é a pessoa que ele se abre, ele abre o seu lado mais sentimental. Será que com uma noiva nessa história ele poderia ser assim? Poderia ter um lado mais sentimental? Ou o Aemond seria aquele marido brucutu, sinistro, brabo, que agride a mulher, sei lá? Não tem como saber quando eles podem mudar a história da série, adicionar ou tirar personagens. Já foi confirmado que a terceira temporada vai ter vários pontos dos livros, tipo Batalha na Guela e tudo mais. Mas vão ter pontos diferentes também. E existem algumas páginas que até teorizam a adição da Flores na história. Que no meio da guerra o Aemond vai acabar tendo contato com ela. Não sei se o noivado poderia acontecer, mas vai acabar relembrando disso de alguma forma. E eu, sinceramente, assim, trazendo a minha opinião, pegando essas teorias aí, eu acho que não tem muito espaço, sabe? Eu acredito que o espaço que poderia ter pra essa personagem, que eles poderiam ter trazido pra isso, seria na segunda temporada. Não trouxeram essa questão da noiva do Aemond na segunda temporada, eu acredito que na terceira não vão trazer mais. Pode ter alguma menção muito rápida por cima, mas ainda assim, a terceira temporada é muito mais o Aemond envolvido com mais guerra ainda. Questões como ele ficar na região de Harrenhal, questões como ele ficar na região ali de Riverlands, as Terras Fluviais. Queimar um monte de coisa, ficar muito louco, ficar bem distante nessa história, até chegar ao ponto do fim dele nessa história. Que pode ser ou não no final dessa terceira temporada, ou no início da quarta. Mas tendo em vista mudanças que podem fazer, ou outras coisas que podem ser mantidas de acordo com os livros, é possível que o Aemond nessa terceira temporada nem volte pra Porto Real, tá? Nem volte, nem volte lá pra sede do reino, né? Coloca nos comentários o que você acha disso, coloca nos comentários se você lembrava dessa noiva do Aemond, se você acha que pode de alguma forma ela aparecer, pode influenciar alguma coisa, ou simplesmente vai ficar esquecida na história. De qualquer forma, esse aqui é um vídeo de curiosidades, né? Pra relembrar um ponto aí que muita gente esquece. E se você quer mais curiosidades, mais coisas interessantes sobre a história, eu vou trazer mais, não deixa de se inscrever no canal pra não perder, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui! Fui! Fui!